Se o céu gozar avante eu vou, com Cristo eu vou Para entrar no eterno o reino desprendo Sigo pela graça e fé a Jesus o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou No dia do Senhor, os anjos tocarão As séries que ao prometar, que todos ouvirão E que será Jesus, do nosso Redentor Em glória sobre as nuvens, cercado o desprendo Avante eu vou, com Cristo eu vou Para entrar no eterno o reino desprendo Sigo pela graça e fé a Jesus o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou Em breve o Salvador ao céu me levará Recebirei a herança e preparado está Abraão do céu verei E já que encontrarei Já com os santos anjos Também quando entrarei E avante eu vou, com Cristo eu vou Para entrar no eterno o reino desprendo Sigo pela graça e fé a Jesus o Salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou Amém